Moro no rancho de palha A espincar da cartucheira e o violão chorador Um cachorro vira lata, companheiro e caçador Lá distante da cidade, onde existe mais amor Esta vida de caipira, aumenta mais meu valor O privilégio que tenho, não é pra qualquer doutor Sem barulho de buzinha, tenho paz e tenho amor Longe da poluição, nem barulho de motor Eu tiro meu pão da terra e adoro minha palhoça Agradeço meu bom Deus por viver aqui na rosa